Olá a todo mundo aí, aqui é a Lady Legacy e hoje eu vim para falar da árvore de Natal onde você pode colocar sua árvore, você pode colocar sua árvore onde você quiser mas do lugar mais apropriado para ter árvore de Natal e qual colors colocar para atrair boas energias, atrair a boa sorte, atrair a abundância, a paz tudo que você está esperando para o novo ano então vamos ajudar aí a sorte fazendo um pouquinho do Feng Shui vamos Feng Shui sua árvore de Natal a minha árvore está no setor noroeste e no setor noroeste, dizia no setor noroeste noroeste? noroeste, é noroeste, neste ano tem uma má energia que nós chamamos da energia da estrela voadora número 2 a estrela voadora número 2 é aquela que causa doença traz doença, essa energia traz doença na sua família se você, vamos dar um exemplo se você, vamos supor, o seu quarto está localizado no noroeste e você não toma as suas devidas precauções você pode ficar doente uma coisa bem simples, vamos supor que você esteja grávida você pode perder o seu bebê não estou falando que você vai perder, mas tem um risco, tem as possibilidades ao invés de ter um sangramentozinho, tem um sangramento maior um resfriado se você está constantemente com resfriado, dor de garganta é a número 2 dor no joelho, dor de garganta é a número 2 você está dormindo no setor errado da sua casa vamos mudar a primeira solução é mudar de quarto se você não pode mudar o quarto o que normalmente acontece eu durmo, o meu setor esse ano tem a 3 que é da discórdia, da discussão então, a gente faz as nossas curas e vamos levando as nossas orações as nossas proteções para curar a número 2 se você vai colocar a tri no noroeste o que você vai precisar você pode colocar o sal a água a cura de água e sal do Feng Shui eu tenho um vídeo falando a respeito só coloca isso cura com água e sal o que você aprende a fazer a minha está aqui deixa eu mostrar lá no cantinho vou acender a luz esse é um vídeo que tem que ter muita luz essa minha mesa eu não terminei ainda a decoração eu coloquei o prato dourado eu coloquei a toalha branca eu estou no noroeste o meu noroeste é metal o meu é metal puro metal eu coloquei não sei como é que eu falo isso para descansar o prato coloquei o prato dourado só um e a meio e coloquei o prato quadrado sobre eu tenho ali porque eu estava indecisa se colocava o quadrado ou o redondo mas eu vou optar pelo quadrado esse caso não é bem quadrado mas está lá eu vou porque representa a terra a moeda chinesa tem um quadrado no meio é redondo e tem um quadrado que representa o quadrado representa a terra o planeta terra e o redondo representa o céu o heaven o paraíso olha eu lá então eu fiz isso simbolicamente estou tentando trazer o máximo de influências positivas para este momento especial que eu amo que é o natal tem uma planta um ser vivo você tem você não tem se você puder coloque uma planta bonita a planta com a cor do setor que você vai colocar se você não pode coloque um arranjamento põe umas frutas frutas são excelentes o panetone frutas secas umas maçãs peras depende do lugar onde você vai colocar a sua ave deixa eu me fechar aqui essa gaveta então tá para a cura do número 2 você coloque se você conseguir aí no Brasil a gente chama de cabaça e os chineses chamam de ulu que é a forma essa forma que a cabaça tem é a cura para a saúde é isso aí eu vou fazer um vídeo só a respeito do ulu porque os monges chineses eles carregavam essa forma aqui a cabaça com os medicamentos dentro é ele tem se for de madeira tem que estar enrolado num laço vermelho uma fita vermelha então se você tem a cabaça aí no Brasil quando eu voltar ao Brasil eu vou comprar um par então se você dorme no noroeste compre duas cabaças pequenas faça sua oração o seu mantra ou leve qualquer oração que você queira que esteja no seu coração você coloque a mão sobre sobre o ulu ou a cabaça faça sua oração chame o seu anjo protetor chame o Jesus ou recite seu mantra sobre e assim está ativado e coloque no noroeste se é um quarto de dormir o meu noroeste é a a sala de jantar mas se o seu é um quarto de dormir você coloque uma cabaça em cada lado uma em cada criado mudo faça um laço bonito vermelho sobre e faça sua proteção faça sua oração e coloque lá você vai notar o melhoramento na sua saúde para ajudar faça a cura com água e sal aquilo é poderoso é simples é barato e funciona funciona então tá a minha está no noroeste mas a minha casa é diferente da sua você tem que descobrir aí qual que é o melhor lugar para você pôr qual que é o seu guá seu número o guá que guá é o seu eu sou o número 7 coloque aí na internet guá calculator eles calculam eu vou deixar um link para você achar o lugar aí para calcular o seu guá eu sou guá o oeste então as minhas melhores setores que me traz sorte são o oeste o noroeste o sudoeste e o o norte nordeste sorry então a minha está no noroeste que é metal a casa que pede metal então eu pus metal eu escolhi as cores dourada e branca por causa do triagrama esse setor também é chamado de setor nian 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 é o setor dos relacionamentos não é romântico relacionamento é relacionamentos em geral mas mesmo assim eu coloquei duas duas como é que fala isso é coruja coloquei dois passarinhos aqui a rei a rainha do passarinho tem um outro passarinho tem um segredinho aqui que é o o pavão esse pavão silver lindo preciso comprar o outro pra lá poupar tem a oração do pavão para o amor para o amor romântico porque esse setor aqui é o meu melhor setor é o noroeste é o setor que me traz boas coisas pra falar a verdade o ex já mandou aí uma mensagem tentando voltar tá vendo as coisas vão fluindo vão fluindo faça as suas as suas as suas orações os seus pedidos coloque embaixo da árvore de natal é um bom lugar se você escolher um lugar bom pra você descubra qual é o seu guá o meu é o sete eu sou metal né então tá se você for colocar agora vamos falar se você for colocar ou eu queria virar a câmera não sei como como é que vira essa câmera não sei como vira a câmera o que que isso aqui faz é o meu telefone onde é o cat cat eu tenho que responder o telefone quem é essa hora hello hello hi it's carmen oh carmen como é que tá ah estava bem tu é oh how are you sweetie i'm good honey hey listen what are you doing tonight around six o'clock no idea probably nothing probably nothing ok if you go on channel 241 there's a show that's called the history oh just give me a second here is the audience the journey of humankind and it's on all day but the one at six o'clock yeah it's about from the start of time what human what humankind have been using for natural natural herbs herbs and all kinds of stuff that's natural to heal itself oh 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 yeah oh like that I thought you would can you send me the name in the message you want me to send it on the the message the text because I don't have a TV so I have to put on a computer and watch on a computer so I need the right name to find on a computer you got it honey and Netflix no it's a national geography okay and it's a channel 241 I don't have a channels send to me I had to find a kiddo yeah okay thank you okay sweetheart see my friend she just called me to tell me that they have a show é só minha amiga que me telefonou pra me dizer que tem um show na televisão que vai falar hoje às seis da tarde a respeito de 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 ervas como curar você mesmo e no national national geograf so tá vendo as coisas vão fluindo depois vocês falam aí que eu sou louca então tá vai colocar a árvore no norte no norte esse ano tem o que que tem lá no norte esse ano esse ano tá bom o norte tá bom tem mas vai tá a número 3 esse mês a número 3 é a é a é a é a estrela da da discussão do e não dos maus entendidos dos problemas com a lei então se você for me colocar uma árvore de natal no norte coloque bastante vermelho metal álcool silva ou dourado e vermelho carrega no vermelho tá põe uns laços com verde menos verde que puder é não não é menos verde que puder o verde é não não carregue muito no verde se você sua árvore é verde compra aquela coisa que faz neve spray all over I have some here spray o verde vai sair um pouco eu quero ligar essa luz aqui não sei como é que é fácil aqui eu tenho o timer vou ter que tirar o timer só desculpa então tá essa é a minha árvore então no norte tá número 3 que é a estrela voadora da discórdia dos maus entendidos dos problemas com a ló com a lei ah meu anjo lá foi eu então é o pavão o pavão é o segredo é o pavão o pavão ali é o segredo então tá vai colocar no noroeste metal manda metal nele e não põe vermelho aqui no noroeste você não põe vermelho no no norte você carrega de vermelho tem bússola no celular tá então você pode achar uma bússola aí descobrir onde que é o norte da sua sala ou não precisa ser gigante né sua árvore põe lá então carrega de vermelho no norte muito metal no noroeste branco não põe vermelho você pode pôr dash little bits tem aqui minha minha bola com meu nome é vermelho só um só pra dar uma esquentadinha não ficar tudo muito gelado é uma uh tá norte vermelho carrega no vermelho noroeste metal não põe vermelho no nordeste no nordeste aproveita se tá solteira coloca um monte de pá pá de pombinhas pardo eu aconselho é o par de pássaros que é o que mais atrai par de pavão no nordeste vai ser o must que cor que é eu perdi minha anotação que cor que é no nordeste no nordeste esse mês tem vou pegar meu celular eu tenho eu tenho aqui aqui eu anotei aqui pra vocês ok no noroeste tá anual que é o a dois já mostrei a cura da dois que tá que é o lua a cabaça e a água e sal no norte tem a seis anual que é de relacionamento também pode ser usado como relacionamento pra dinheiro também bastante metal e tem a número três que é discórdia então taca o vermelho no nordeste tem a número quatro que essa é para estudos e amor então coloque quatro pares de quatro pares de dois é coloca vamos supor duas pombinhas duas dois pavões mais duas tartaruga é bom não coloque pares de a cor é azul tá coloque é branco e azul lá vai ser o must e verde também pode colocar um pouco de verde se você quiser combinar o azul e o verde é lindo nossa senhora no leste não recomendo no leste eu não recomendo sinceramente eu não recomendo você colocar sua árvore lá no leste mas se você não tiver outra opção não me coloque vermelho tá pode colocar um dash um little bit mas muito pouco as cores lá é o metal é branco é dourado é cinza é prateado que mais que cor pode ser branco dourado prateado cinza é não me ponha vermelho lá pelo amor de Deus porque lá tá a estrela da destruição esse mês tá lá e quando vem minha filha vem acaba com tudo então fica aí avisada não me ponha vermelho eu só tenho vermelho naquela área tem que tirar todo aquele vermelho assim que possível vou tirar hoje ou amanhã ok no sudeste metal queridos esse ano é metal tudo quanto é lugar pode colocar um pouco de vermelho pode você tem a estrela nove e a estrela seis pode pôr um pouco de água lá pode se tiver uma fonte coloque no sudoeste tá cores metal é branco é se tiver uma árvore branca melhor é pode pôr azul pode pôr metal color que é o branco o dourado o prateado o cinza e os azuis os tons de azuis ah fica lindo branco e azul lindo no sul ah no sul definitivamente minha filha se você só põe lá se você não tiver mesmo nenhum outro lugar porque eu realmente não recomendo porque não vai que nem no leste não pode pôr as lâmpadas as luzes então por que que você vai perder seu tempo lá árvore de natal sem as luzes é tão sem graça ah então no sul e no leste não realmente eu não recomendo então se for no sul não põe vermelho não põe luzes de natal tá e põe metal também que o metal ajuda aí acabar ou verde você pode pôr metal ou verde tá no leste também você pode pôr metal ou verde repito no leste e no sul metal ou verde tá no sudoeste o sudoeste que é o setor próprio pra relacionamento é outro lugar também que você pode pôr em Paris em Paris ó as duas pombinhas o pavão o pavão é o segredo o segredo é o pavão então faça o mantra do pavão antes você compra um par de pavão eu não sei se eu devia falar mas é natal vou falar então você compra um par de pavão não não vou falar faça o mantra do pavão tá coloque lá põe as suas intenções se você quer que o ex volte põe não põe nada faça suas orações o mantra do pavão põe o pavão lá e espere ai ai ok tá então lá no sudoeste esse mês tem a estrela 4 que é a estrela do amor e do estudo então o pavão lá e se esse pavão for azul dois pavões azul não daquele azul royal com a cauda verde com aqueles olhos do pavão verde ah faça o mantra do pavão coloque lá e depois me diga depois me diga tá bom corta a barriga do pavão coloque o nome dele lá costure com a linha azul tá as duas um em cada o seu em um e o dele em outro faça sua oração com fé Deus vai saber hein Deus vai saber hein faça sua oração com fé peça a Deus se for possível se for não tiver que prejudicar ninguém que ele volte pra mim coloque lá no sudoeste na sua árvore de natal ah eu quero que você me fale depois hein quero que você me põe aí nos comentários se deu certo ou se não deu limpa primeiro a área toda né faça a limpeza geral faça as curas a cura lá no sudoeste é o pavão o pavão só o pavão já cura essa estrela 7 que a gente tem lá que é a estrela da violência a estrela do roubo se você quiser ser evitado ser roubada você faça aí a cura que é com água e sal cura de água e sal sempre e coloque lá o par de pavão na sua árvore e coloque lá outra coisa também é um par de elefantes ajuda muito e um par de rinoceronte dois rinocerontes ou dois dois elefantes ou dois pavões eu tenho aqui um rinoceronte que é o meu setor eu estou assistindo TV ouvindo músicas de natal então aqui tem ó um rinoceronte tem um elefante nesse nesse que está junto com um rinoceronte é um elefante lá embaixo eu tenho as minhas corujas tem um par de pato mandarim tá então se você antes de colocar árvore de natal no sudoeste que é um setor que tem essa estrela de violência então você não quer apanhar do marido você não quer apanhar da sua mãe você não quer apanhar do seu irmão você não quer ser roubado você não quer que entre na sua casa roube seu dinheirinho tão suado roube as suas coisas coloque lá um elefante põe a sua intenção faça sua oração pai nosso é muito bem vindo e coloque você tem que pôr a intenção e falar você está aqui eu estou te consagrando para me proteger contra roubo e violência e pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós ao vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém então tá e no oeste é vermelho gente é metal e vermelho vai colocar lá vermelho porque a estrela 3 anual tá lá e eu acho que a e esse mês é a estrela 9 e o 9 potencializa 3 então vermelho nele vai colocar põe a sua árvore verde e vermelho tá então é isso eu vou terminando por aqui eu vou fazer um outro vídeo para o ano novo com babadinho lá legal para abundância e prosperidade se você pegou a dica aí do pavão por favor se você for fazer tiver coragem de fazer é me diga tá faça uma belíssima mesa para servir a sua família tá é ore peça que o universo traz para você eu tenho certeza absoluta tá bom um beijo muito obrigado por me seguir e Feliz Natal Feliz Navidad Merry Christmas tchau